Agora o Campeonato Brasileiro no Estádio Independência, o Atlético Mineiro derrotou o Vasco da Gama e segue na liderança da competição. Vamos conferir os gols da 16ª rodada. Na Ilha do Retiro, o Esporte Figueirense, no segundo tempo, aos 10 minutos, Aluído fez o gol do jogo. Placar final, Esporte 0, Figueirense 1. Em Pituassu, o Bahia recebeu o Cruzeiro. No primeiro tempo, aos 8 minutos, Montilho definiu a partida. Placar final, Bahia 0, Cruzeiro 1. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Goianiense. No primeiro tempo, aos 4 minutos, Patrick fez Atlético 1 a 0. Aos 36, Wesley ampliou. No placar, Atlético 2 a 0. Segundo tempo, 11 minutos, Patito Gonzalez reduziu. No placar, Atlético 2 a 1. E aos 37, Mirales de Pente definiu o jogo. Placar final, Santos 2, Atlético Goianiense, também 2. Em volta redonda, no estádio da Cidadania, o Flamengo enfrentou o Náutico. No primeiro tempo, aos 14 minutos, Wagner Love fez Flamengo 1 a 0. E aos 43, ainda do primeiro tempo, Wagner Love fez o segundo dele e definiu a partida. Resultado final, Flamengo 2, Náutico 0. Em Belo Horizonte, no estádio Independência, jogaram Atlético Mineiro e Vasco da Gama. No segundo tempo, aos 25 minutos, após uma boa jogada de Ronaldinho Gaúcho, Jô de Cabeça fez o gol do jogo. No placar final, Atlético Mineiro, líder do campeonato 1, Vasco da Gama 0. No Morumbi, São Paulo e Grêmio. Primeiro tempo, 40 minutos. Cícero fez São Paulo 1 a 0. Na segunda etapa, aos 20 minutos, o Erle empatou o jogo 1 a 1. E aos 46, André Lima definiu a partida. Resultado final, São Paulo 1, Grêmio 2. Em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, jogaram Internacional e Ponte Preta. Primeiro tempo, 40 minutos. Cicinho fez Ponte Preta 1 a 0. Na segunda etapa, aos 14, já já empatou o jogo 1 a 1. E aos 46, Mike definiu a partida. Placar final, Internacional 2, Ponte Preta 1. Em Curitiba, no estádio Couto Pereira, Coritiba e Corinthians. Primeiro tempo, 46 minutos. Everton Ribeiro fez Coritiba 1 a 0. No segundo tempo, aos 26 minutos, Paulinho empatou o jogo 1 a 1. E aos 45, Romarinho definiu a partida. Placar final, Coritiba 1, Corinthians 2. No Engenhão, jogaram Fluminense e Palmeiras. No segundo tempo, aos 38 minutos, Jean fez o gol do jogo. Pra cá, final, Fluminense 1, Palmeiras 0. No segundo espaço, Paulinho meeting. No segundo tempo, aos 38 minutos. Respircífico ao Gl 고양as.